Eu encontrei uma book tag super nostálgica e a gente vai responder ela agora. Oi, eu sou a Cata, esse é o Crialité e no vídeo de hoje a gente vai responder a book recommendation tag que eu vi no canal Sarah Border, que foi quem criou essa book tag. Essa é uma book tag que é uma homenagem, ela é bem nostálgica e remete aos tempos lá de ouro do Booktube que eu não estava nem por aqui ainda, então eu achei que ia ser bem legal trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu não vi ninguém traduzindo a tag ainda, então eu decidi traduzir aqui no canal. Caso alguém tenha traduzido e eu não tenha visto, por favor, comentem aqui embaixo que eu dou os créditos e também eu vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo original da book tag e o canal de Sarah. A tag tem 15 perguntinhas pra eu dar recomendações de acordo com cada uma delas. E a primeira pergunta já quer saber qual é o livro que a gente fala pras pessoas que é o nosso favorito. E no momento a minha resposta é Biblioteca da Meia-Noite, eu li esse livro esse ano, eu sofri muito com esse livro, eu me vi dentro da história, me reconheci nos dramas da personagem, porque aqui a Nora decide tirar a própria vida depois de assim chegar no limite de frustrações, de perdas, de sofrimento. E aí então ela acaba indo pra Biblioteca da Meia-Noite, onde ela vai encontrar diversas versões da vida dela, se ela tivesse feito escolhas diferentes. E ela vai aprender muito sobre a vida dela através dessas outras histórias, dessas possibilidades que ela vai ler aí na vida que ela não teve. Esse livro é extremamente melancólico, sentimental, é tudo que eu amo num livro, é perfeito pra mim. Não podia ser diferente, eu favoritei, já é um dos meus favoritos do ano, se não o favorito do ano. Meio arriscado dizer isso, mas eu acho que esse aqui é um grande candidato a ser meu favorito desse ano. Eu tô muito feliz de ter ido desse livro, porque eu sinto que ele me completou e que ele preencheu um vazio que eu tinha no meu coração. A segunda pergunta é um livro que é o seu prazer culposo, aquele Guilty Pleasure. E eu vou colocar aqui Lori Olympus. Eu não sei se é certo colocar esse livro aqui ou não, mas eu tenho as minhas questões com o livro, apesar de eu ter gostado muito desse primeiro volume aqui. O segundo não me agradou tanto, mas esse primeiro aqui eu adorei. Eu tenho algumas ressalvas com a história, tenho algumas questões com o livro, por isso que eu digo que ele é o meu Guilty Pleasure e eu continuo lendo. E eu tenho a sensação de que eu vou continuar lendo mesmo se eu não estiver gostando, porque alguma coisa me chama a atenção nesse livro, principalmente esse primeiro volume aqui. Então eu vou deixar aqui como Guilty Pleasure, Lori Olympus. Eu tô com muita vontade de ler o terceiro volume que vai sair aí logo, logo. A terceira pergunta vem com polêmica. Um livro que todo mundo ama, menos você. Vocês vão pensar que eu vou colocar aqui A Casa do Marcerulho, mas eu vou inovar, eu vou colocar um outro livro aqui, que é de Lukov, Com Amor. Eu levei quase um ano pra ler esse livro e eu não consegui nem terminar. Eu não gostei muito da dinâmica dos personagens. Eles são pessoas adultas, com 30 anos, eu acho, por aí, e ficam agindo como se tivessem 13 anos de idade. Eu tive muita dificuldade nessa dinâmica de gato e rato deles. Um gosta do outro porque são patinadores que se odeiam, mas vão ter que acabar se juntando em uma dupla se eles quiserem vencer. E o livro vai mostrar esses dramas que eles vão enfrentar enquanto parceiros. Tem alguns momentos do livro que eu gostei muito, outros que eu não gostei tanto, e eu acho que o lado que eu não gostei prevaleceu um pouco. Mariana Zapata, que foi quem escreveu o livro, tem outros livros publicados também, então eu vou dar uma segunda chance, porque eu acho que eu posso acabar gostando bastante, porque ela escreve slow burn, né, aquele romance que demora a ser construído. E eu não tenho muito problema com isso, eu até gosto. Então pode ser que eu goste de outros livros dela, mas de Lukov com Amor não deu certo pra mim. A pergunta número 4 é um livro que você leu muito rápido. Eu não vou nem tentar esconder de vocês, porque eu vou dar aqui duas recomendações. Um deles é Marketing do Amor, de Renato Rito. Eu li esse livro em menos de um dia. Ele é todo contado em forma de conversas, de mensagens, e-mails, então fica bem facinho de conseguir fluir a leitura. A gente acompanha aqui o Tiago, que é o nosso protagonista, e ele vai acabar se apaixonando pelo chefe dele, só que muita coisa mais acontece. Tem uma vizinhança muito maluca aqui, uma mãe super intrometida, tem vários detalhes aqui, uma amiga muito especial, e é muito lindo esse livro, recomendo bastante a leitura, inclusive pra quem gosta de romance. E pra quem quer uma leitura mais rapidinha, mas que traga algumas questões de reflexão, questões sociais, a gente tem Fantasma. Nessa história aqui, o Fantasma, que é o protagonista, ele se auto-apelidou de Fantasma, por conta de que um belo dia na infância dele, o pai dele resolveu tentar atirar nele e na mãe dele, e eles tiveram que sair correndo noite afora, e se abrigar num armazém ali, de uma pessoa ali da rua. A partir desse dia, existe um marco na vida dele, e ele acaba se tornando aí um corredor, a partir de uma oportunidade que o treinador dá pra ele, e esse livro passa pra gente algumas questões, muito bonitas, muito reflexivas, e algo que a gente pode trazer pra nossa sociedade, e pra nossa vida também. Gostei muito desse livro, eu li ele em um dia, é do Jason Reynolds, que escreveu daqui pra baixo também, que é uma leitura super rápida. Adorei esse livro, adorei a escrita, é super fluido e super rapidinho de ler, recomendo bastante também. Vocês estão gostando das recomendações? Aproveita então e já te inscreve aqui no canal, pra não perder nenhum conteúdo que eu trouxer. Responde essa tag aqui nos comentários, que eu vou deixar as perguntas aqui embaixo pra vocês, e deixa o teu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito o canal, e me segue nas demais redes sociais do CRIALT, que os arrobas estão na tela pra vocês, e os links na descrição do vídeo. E agora a gente vai então pra próxima pergunta. A pergunta número 5, é um livro que merecia mais hype, ou ainda mais hype? Nesse caso aqui eu vou falar pra vocês prazeres violentos, que eu sei que existe um hype em cima do livro, um hype grande até, mas eu sinto que ele merecia ainda mais, porque eu adorei tanto esse livro, ele tem inspirações aí em Romeo e Julieta de Shakespeare, e aqui a gente encontra a história do Roma e da Julieta. Eles vivem em Xangai durante os anos 20, existe todo um pano de fundo que Chloe Gong traz aqui pra gente, é uma ambientação maravilhosa, e eu fiquei muito envolvida por esse livro, eu li ele super rápido, e a gente acompanha aqui os protagonistas, que são de gangues rivais, tendo que se unir pra combater um monstro, ele que tá assolando as ruas de Xangai, e mexendo com a mente das pessoas. Esse livro aqui tem foco em personagens, na construção, no desenvolvimento desses personagens, e é um livro maravilhoso, eu recomendo muito, eu adorei esse livro, me surpreendeu muito, então eu acho que todo o hype que ele tiver, ainda vai ser pouco. A pergunta número 6, é um livro que vai virar série, que vai virar filme, que vai ser adaptado. Eu não posso colocar outro livro aqui, que não seja, de sangue cinzas, que vai ser adaptado aí pra uma série no Prime Video. Eu não tava esperando que isso fosse acontecer, sou muito fã de sangue cinzas, é uma série também que me prendeu muito, tô indo ler o spin-off, pra ler o quarto volume, a gente tem aqui um universo grandioso, que eu vou adorar ver sendo adaptado, acabou de sair o anúncio que o livro ia ser adaptado, então a gente vai ter que esperar um pouquinho aí pro lançamento, e pra mais informações, mas eu tô bem empolgada, e eu espero que o Prime faça uma adaptação muito legal pra esse livro, porque olha só, conteúdo vai ter. A pergunta número 7, que é saber o livro que a gente mais releu. E no meu caso, eu acho que seria As Parceiras de Lia Luft, eu fiquei tão marcada pela história, que eu decidi que eu ia reler ele anualmente, então eu acho que eu reli ele umas 3, 4 vezes, não sei, e não tenho muita noção. Eu sei que eu reli algumas vezes, e foi o livro que eu mais reli na vida, com certeza. A pergunta número 8, é um livro de um gênero que você não costuma ler muito. Eu não sei muito bem qual livro colocar aqui nessa categoria até agora, porque eu sinto que eu leio um pouquinho de tudo, e esse ano em especial, eu tô me aventurando por mais algumas leituras. Mas pra colocar aqui uma coisa, mais uma pegada investigativa, mistério, suspense, thriller, eu vou falar aqui, Manual de Assassinato para Boas Garotas, que foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu não tô lendo tantos mistérios, nem tantos thrillers, eu tô indo mais pra um lado, assim, reflexivo, uma coisa mais imersiva, mais poética. Então esse livro aqui fugiu um pouquinho do que eu ando lendo aí recentemente, porque aqui a gente encontra a história de uma cidade onde uma jovem desapareceu, e a culpa caiu em cima do namorado dela, que cometeu suicídio logo após ela desaparecer. E um tempo depois, a nossa protagonista aqui é a Pip, ela decide fazer uma investigação desse caso, pra um trabalho escolar, e pra provar também que o namorado da garota não matou ela. Muito interessante esse livro, tem reviravoltas, tem um touch twist, fazia um tempinho que um thriller, um suspense, não me pegava tanto que nem esse livro me dava vontade de continuar, e aqui aconteceu isso, então essa é a escolha pra essa categoria. A pergunta número 9 é, um livro que merece todo o hype que tem? Pra essa pergunta eu escolhi colocar A Guerra da Papoula, que faz todo sentido pra mim colocar esse livro aqui, porque todo mundo vendeu muito esse livro, chegou aqui mega hypado, e ele conseguiu ultrapassar todas as minhas expectativas, contando a história da Rin, que é uma órfã de guerra, em uma nação que tá enfrentando a Terceira Guerra da Papoula, que tá praticamente chegando nesse mundo. A gente tem a guerra, a gente tem xamãs, tem muitas coisas espirituais aqui, eu gosto muito disso, a Rin, ela é praticamente uma anti-heroína, eu gosto muito da construção da personagem, e eu tô louca pra ler o segundo volume, que eu não consegui comprar ainda, mas assim que eu comprar, eu vou ler com certeza, porque ele é uma das minhas metas do ano, e eu espero gostar ainda muito mais do que eu gostei de A Guerra da Papoula. Vou falar aqui outro livro que eu acho que merece muito o hype que tem, é Porém Bruxa, da Carol Kiovato. A Carol Kiovato escreve fantasia urbana, que é o que a gente tem aqui, a Isis, que ela é uma bruxa, ela é responsável por monitorar ali em São Paulo, algumas atividades sobrenaturais, mas ela dá o jeitinho dela aí de conseguir ir mais além do que isso, e é muito bom esse livro. Eu preciso reler esse livro esse ano ainda, pra dar continuidade à série, porque o segundo volume vai sair esse ano, eu preciso estar com esse livro fresquinho aqui na minha cabeça, pra relembrar como é que foi a sensação, porque eu gostei muito da história quando eu li pela primeira vez. Acho que foi lá em 2019, 2020, por aí. Pergunta número 10. Um livro que você sempre recomenda quando alguém te pede uma recomendação de livro? Achei essa pergunta muito legal. Recomendar livros é uma coisa meio complicada, mas eu procuro ir pelo hype, muitas vezes, do livro, se eu gosto da história. Então eu vou falar aqui um livro que eu recomendei várias vezes pra diversas pessoas, que foi o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu sei que esse livro não agrada a todo mundo, tá? Tudo bem não gostar do livro. Mas a maioria das pessoas que eu vejo lendo o livro gosta, que foi o meu caso. Eu tenho ressalvas com a história, sim, mas eu acho que é um livro super envolvente. Eu acho que é um livro que funciona pra diversas pessoas com diversos gostos, diferentes, pra gêneros diferentes. Ele tem fofoca, ele tem briga, ele tem traição. É isso que o brasileiro quer ver, é isso que o brasileiro gosta. Então eu acho que essa é a recomendação que eu encontrei, assim, um pouco mais certeira pra recomendar um livro que talvez a pessoa possa gostar. A Pergunta 11 foi muito difícil porque é um livro em que tem o seu personagem favorito. E essa foi bem complicada de pensar, mas depois que eu me lembrei, eu achei que não tinha outra resposta. Que é Six of Crows. Aqui temos Cass Bracker, Inej, Jasper, Mathias, Nina e Wyland. Eu sempre esqueço os nomes de todo mundo, é muita gente. E eu gosto de todos os personagens. Eu amo a Inej, eu sou apaixonada na personalidade dela. O Cass Bracker, eu não vou nem falar nada. Eu acho que eles são um bando de desajustados que funcionam muito bem juntos, e a gente vê as perspectivas deles da história. É um livro maravilhoso. Sempre recomendo muito esse livro pra quem gosta de fantasia. Ali Bardugo entrega demais nesse livro e não errou em nada na história. Eu sou apaixonada nos personagens. Na história em si, funciona muito bem esse livro. Eu adoro e recomendo muito pra quem gosta de fantasia. E uma coisa assim, um pouquinho mais pesada. Mas que por causa disso, é uma leitura ainda melhor. A Pergunta número 12 é um livro em que você gostaria de viver. E eu pensei aqui no mundo de Garôs Corvos. Mas eu queria estar lá pra conviver com os personagens. Eu gosto muito da vibe que o livro tem. Eu gosto muito da dinâmica dos personagens. E eu acho que eu ia me dar muito bem ali com eles. Eu ia me dar muito bem com a família da Blue, que elas são médiums na família dela. Eu acho que eu ia me identificar super com a história. Eu acho que eu ia me dar muito bem com elas. E eu ia querer ser da família dela também, pra ter a mediunidade comigo. Eu tenho muita dificuldade com essa pergunta, porque não é fácil escolher um lugar pra ir. Mas eu acho que eu ir lá pro universo de Garôs Corvos, com a magia, com as linhas lei, ia ser muito legal pra mim, pra eu participar desse mistério todo. A Pergunta número 13 é um livro que você achou que ia odiar, mas acabou amando. E vou falar aqui um livro da Beck Chambers, que é a longa viagem a um pequeno planeta hostil. Eu li esse livro uma vez, eu tentei ler ele uma vez, e eu detestei, deixei ele de lado, falei que não ia ler, porque eu achei que eu ia odiar o livro. Mas quando eu decidi pegar esse livro pra ler, meu Deus do céu, eu me apaixonei pela história, pelo universo de Beck Chambers, e por tudo que ela colocou ali na história, a dinâmica dos personagens, dos seres que tem no livro, e eu acabei me surpreendendo com a história, e ela veio a se tornar uma das minhas favoritas da vida. Então a Beck Chambers mora no meu coração desde então. A Pergunta número 14 quer saber um livro que te fez chorar. Essa aqui é muito fácil. Vou falar aqui primeiro uma novela que eu li de Maíra Sigwald, que eu falo muito sobre ela aqui no canal, que eu chorei de soluçar lendo esse livro, que é o que encontramos nas chamas. Mas eu chorei assim de desespero, chorei de ficar angustiada com a história, porque ela relata abuso físico, abuso psicológico com a protagonista. Isso é contado através da perspectiva de uma criança, que conta pra gente com metáforas, coisas que estavam acontecendo com ela num período que ela viveu na casa dos tios. Esse livro me impactou demais, eu penso nele até hoje, eu li ele faz muito tempo, e ele é um dos meus favoritos da vida, por conta de tudo que ele mostra na história, e também pela forma como ele foi escrito, que eu achei assim fenomenal a forma de escrita da Maíra. Eu adoro esse livro. E pra falar uma leitura mais recente aqui, eu vou citar Você Ligou para o Sam. Aqui o Sam e a Julia, eles são um casal, só que uma tragédia acontece em um dia aleatório, e o Sam acaba falecendo. A Julia não sabe muito bem como lidar com o luto, e ela acaba telefonando pra ele em um momento de angústia, só que o que ela não esperava é que ele fosse atender a ligação, e a partir disso a gente vai acompanhar a Julia tendo o luto dela, sentindo falta do Sam, e aprendendo muitas coisas com o que ele vai dizer pra ela nessas ligações que eles fazem um pra o outro. Esse livro é triste, esse livro é sofrido, é assim, pra falar sobre luto, perda, dor, e sobre a forma como cada pessoa lida com a perda. No final do livro eu terminei em prantos, em lágrimas, porque eu me identifico muito com a questão do luto, com a questão da perda, eu gosto de ler sobre isso, porque eu já senti isso, e eu sinto falta de uma pessoa também, que era muito próxima a mim, então acho que isso me dá um conforto também, porque quando a gente perde alguém, a gente quer continuar aprendendo sobre essa pessoa, e quer continuar conhecendo ela. Então acho que eu me conectei muito com o livro por conta disso também. Eu gostei muito desse livro, mas assim, ele vai te fazer chorar. E eu só chora fácil, né, então foi bem facinho pra mim aí, caindo no choro com esse livro. Chegamos então na última pergunta, que é a número 15, que é um livro que você gostaria de reler pela primeira vez, no caso, ler pela primeira vez de novo. E esse aqui eu tenho a resposta na ponta da língua, que é a pequena coreografia do Adeus, de Aline Bey. Eu acho linda a dinâmica desse livro, a gente encontra a história da protagonista desde a infância, e vê como traumas, como a relação conturbada dela com o pai e com a mãe, moldaram quem ela é hoje em dia no presente, como uma mulher adulta. É um livro com uma prosa super diferente, e bem rapidinho de ler também, mas a gente sente o impacto da história, porque ele fala sobre traumas, ele fala sobre a dor, sobre relações, sobre família, e sobre sofrimento. Tudo isso de uma forma muito melancólica, muito trágica e muito bonita. Para resumir, eu tenho saudade de ler esse livro pela primeira vez. Esse é o nosso vídeo de hoje, então, pessoal. Não deixem de assistir o vídeo de Sarah, que é o vídeo original da Booktag. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, no próximo vídeo do CRILT. Tchau, tchau.